Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar 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 Chega no salão, enfrentando a multidão Menina bonita, conquistou meu coração Chega no salão, enfrentando a multidão Menina bonita, conquistou meu coração Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Balança, requebra, segura minha mão Desce baixinho, feito vilão Balança, requebra, segura minha mão Desce baixinho, feito vilão Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Meu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Meu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Hoje eu quero ver você balançar Chega no salão enfrentando a multidão Menina bonita conquistou meu coração Chega no salão enfrentando a multidão Menina bonita conquistou meu coração Arrepita, arrepita, arrepita Quero ver você balançar Arrepita, arrepita, arrepita Eu quero ver você balançar Balança, requebra, segura minha mão Desce o baixinho feito vilão Balança, requebra, segura minha mão Desce o baixinho feito vilão Arrepita, arrepita, arrepita Quero ver você balançar Arrepita, arrepita, arrepita Eu quero ver você balançar Seu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Seu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Arrepita, arrepita, arrepita Quero ver você balançar Arrepita, arrepita, arrepita Eu quero ver você balançar Arrepita, arrepita, arrepita Quero ver você balançar Arrepita, arrepita, arrepita Eu quero ver você balançar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Hoje eu tô decidido Vou falar pra ela Que já não aguento mais Viver sem os seus carinhos Sem o seu amor Tô apaixonado Viver sem os seus carinhos Sem o seu amor Tô apaixonado Bota uma cachaça aí Bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado Tá magoado Ele quer amar Bota uma cachaça aí Bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado Tá magoado Ele quer amar Bota uma cachaça aí Bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado Tá magoado Ele quer amar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mas ela é um grudinho Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Essa menina vive dano no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Essa menina vive dano no meu pé De manhãzinha ela vem aqui me ver E a tardinha ela quer que eu vou lhe ver A noite nem se fala Fica só no liga, liga Essa menina é uma liga Pior que dor de barriga Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Essa menina vive dano no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Mas ela é Um grudinho no meu pé Essa menina vive dano no meu pé Não sei o que eu faço Eu vou ter que sumir daqui Não quero compromisso Só quero me divertir Vou pra bem longe procurar uma danzela, vou esquecer o nome dela, não quero prosar com ela Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Atenção Eita! Essa menina é um chiclete, viu? É um grude, sai de baixo Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive dando no meu pé De manhãzinha ela vem aqui me ver E é tardinha ela quer que eu vou limper A noite nem se fala, fica só no liga, liga Essa menina é uma liga, pior que dor de barriga Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive dando no meu pé Não sei o que eu faço, vou ter que sumir daqui Não quero compromisso, só quero me divertir Vou pra bem longe procurar uma donzela Vou esquecer o nome dela, não quero prosar com ela Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive dando no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive dando no meu pé Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Na minha rua tem uma galera mansa Tem dinheiro na poupança Não pensa em trabalhar Eu subi e desço, galera, só tá de boa Todo mundo no vapor, o banquinho não fica à toa Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Mas tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Fim de semana, galera, vai pra balada Não pensa mais em nada, só segunda pra parar Semana toda, galera, só fica à toa Todo mundo não tá boa, só pensa em namorar É que tá comendo juros, mas tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros Tá comendo juros E a galera tá comendo juros Mas tá comendo juros Na minha rua tem uma galera mansa Tem dinheiro na poupança Não pensa em trabalhar Eu subi e desço, galera, só tá de boa Todo mundo no vapor, o banquinho não fica à toa É que tá comendo juros Mas tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros E a galera tá comendo juros Mas tá comendo juros Tá comendo juros E a galera tá comendo juros E a galera tá comendo juros Canta minha gente Que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso Nunca vi coisa tão boa Igual a dança do forró Todo mundo se diverte Ninguém quer ficar só As meninas se animam Vai pra lá e vem pra cá Sapateia no salão Até o dia clarear Canta minha gente Que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso Eu moro em capelinha Gosto muito de cantar Onde me chamar eu vou É só me convidar Gosto muito de alegria Sou fã da curtição Onde me chamar eu vou Vou mostrar que o trem é pão Canta minha gente E essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso O forró é muito bom O forró é trem gostoso Dança pobre, dança rico Dança criança, idoso Canta minha gente E essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso Eu moro em capelinha Gosto muito de cantar Onde me chamar eu vou É só me convidar Gosto muito de alegria Sou fã da curtição Onde me chamar eu vou Vou mostrar que o trem é pão Canta minha gente Canta minha gente E essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso O forró é muito bom O forró é trem gostoso Dança pobre, dança rico Dança criança, idoso Canta minha gente E essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso Canta minha gente E essa é pro meu povo Quero ver todos cantando Que é pro trem ficar gostoso Música 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 Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Comprei um celular e dei pra ela Mas era ela nova, não soube usar E quando eu fui saber já era tarde Alguém tinha tirado seu celular Ela chegou pra mim e desabafou Contou a sua história e até chorou Fiquei com pena dela, mas não dá Vai ter que viver sem seu celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Comprei um celular E dei pra ela Mas ela era nova, não soube usar E quando eu fui saber já era tarde Alguém tinha tirado seu celular Alguém tinha tirado seu celular Ela chegou pra mim e desabafou Contou a sua história e até chorou Fiquei com pena dela, mas não dá Vai ter que viver sem seu celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Música 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 É nesse esfrega esfrega que a gente chega Que a gente chega lá Essa morena é o fim de tudo Já lhe dei de tudo Pra gente se amar Estou ralando todo machucado Quero ser amado por essa morena Essa morena mudou o meu mundo Com beijo profundo deixa eu lhe amar Essa morena mudou o meu mundo Com beijo profundo deixa eu lhe amar É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá Essa morena é o fim de tudo, já lhe dei de tudo pra gente se amar Estou ralando todo machucado, quero ser amado por essa morena Essa morena mudou o meu mundo, com beijo profundo deixou-lhe amar Essa morena mudou o meu mundo, com beijo profundo deixou-lhe amar É nesse esfrega-esfrega que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega-esfrega que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega-esfrega que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega-esfrega que a gente chega, que a gente chega lá Tchau, tchau. O loirinha você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Moreninha você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Menina vem pra cá dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Segura na cintura e dança a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Mandei quebrar um raminho pra você, um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho, pode chegar pra ficar no miudinho Mandei quebrar um raminho pra você, um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho, pode chegar pra ficar no miudinho Ô loirinha, você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho O loirinha você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Moreninha você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Menina vem pra cá dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Segura na cintura e dança a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Mandei quebrar um raminho pra você Um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho Pode chegar pra ficar no meiodinho Mandei quebrar um raminho pra você Um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho Pode chegar pra ficar no miudinho Ô loirinha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Ô loirinha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Tchau, tchau. 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 Tchau. Eu vivo muito atormentado, tão apaixonado, por essa razão. A razão que eu digo é por amor, quem me deixou, foi embora e não voltou. Será que isso é um castigo que aconteceu comigo? Pra mim, batando aos poucos. Eu não quero mais viver assim, Deus peço, por favor, traz esse amor pra mim. Eu não posso mais viver assim, Deus peço, por favor, traz esse amor pra mim. Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só sem os seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho voando sem destino Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só sem os seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho voando sem destino Eu vivo muito atormentado, tão apaixonado Por essa razão, razão que eu digo é por amor E que me deixou, foi embora e não voltou Será meu Deus que isso é castigo, aconteceu comigo A mim matando aos poucos Eu não quero mais viver assim, Deus peço por favor Traz este amor pra mim Eu não quero mais viver assim, Deus peço por favor Traz este amor pra mim Será que isso é castigo, é o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que isso é castigo, é o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que ser castigo é o meu destino? Viver aqui tão só sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho voando sem destino Será que ser castigo é o meu destino? Viver aqui tão só sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho voando sem destino Tchau, tchau. Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Passei na rua dela, ela olhou pra mim Sendo tchauzinho e jogou beijinho Fiquei emocionado e voltei pra trás Daqui eu não saio sem o meu benzinho Ela falou pra mim, vem cá, meu bem Te dou, meu amor, mas quero você também Ela falou pra mim, vem pra cá, meu bem Te dou, meu amor, mas quero você também Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Passei na rua dela, ela olhou pra mim Sendo tchauzinho e jogou beijinho Fiquei emocionado e voltei pra trás Daqui eu não saio sem o meu benzinho Ela falou pra mim, vem cá, meu bem Te dou, meu amor, mas quero você também Ela falou pra mim, vem cá, meu bem Te dou, meu amor, mas quero você também Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá, meu gatinho, que eu te quero bem Chegou o fim de semana, calibrei as quatro rodas Caminhonete não tá velho, é coisa que tá na moda Bebe água quenta e sede, envenenados de paixão Tô subindo nas paredes, vou sair da solidão Não precisa ter missão, não sou gerente, eu sou patrão Bem rabichado na solidão O caminho é muito longo, vou seguindo o coração Vou matar minha saudade, minha festa de peão Hoje que o pau vai quebrar, a terra vai tremer O mundo vai pegar fogo, o bagaço vai arder Tô petecando a saudade, a solidão que vai correr Quando eu cheguei, uma festa de paixão não vou morrer Chegou o fim de semana, calibrei as quatro rodas Caminhonete não tá velho, é coisa que tá na moda Bebe água quenta e sede, envenenado de paixão Tô subindo nas paredes, vou sair da solidão Não preciso ter missão, não sou gerente, eu sou patrão Bem rabichado na solidão O caminho é muito longo, vou seguindo o coração Vou matar minha saudade, uma festa de peão Hoje que o pau vai quebrar, a terra vai tremer O mundo vai pegar fogo, o bagaço vai arder Tô petecando a saudade, a solidão que vai correr Quando eu cheguei, uma festa de paixão não vou morrer Hoje que o pau vai quebrar, a terra vai tremer O mundo vai pegar fogo, o bagaço vai arder Tô petecando a saudade, a solidão que vai correr Quando eu cheguei, uma festa de paixão não vou morrer Música